No orçamento deste ano, o governo federal já economizou 80 bilhões de reais. Entre as iniciativas que ajudaram nesta economia, está um sistema que permite a compra direta de passagens aéreas. Eficiência na gestão pública. Essa meta vem sendo colocada em prática pelo governo federal. As medidas estão permitindo uma economia de 80 bilhões de reais no orçamento deste ano, segundo o Ministério do Planejamento. Entre elas, estão ações implementadas no dia a dia da esplanada dos ministérios, como economia de luz, revisão de contratos de aluguel de imóveis e veículos, racionalização no uso de telefones, redução de diárias e viagens de servidores a trabalho, aprimoramento na compra de bilhetes aéreos. Nesta área, o governo foi premiado no mês passado por ter desenvolvido um sistema de compra direta de passagens aéreas. Esse modelo já fez um ano e com muito êxito ele já tem alcançado um desconto médio de 18% no preço das passagens adquiridas e com economia hoje estimada em 35 milhões de anos no valor destinado às passagens aéreas. Nesta semana, foram apresentadas novas medidas pelo governo federal para diminuir despesas. A meta é economizar 26 bilhões de reais para o orçamento do ano que vem. Nesta economia, também estão previstos 200 milhões de reais a menos em despesas com a reforma administrativa, que está sendo preparada pelo governo para reduzir ministérios e cargos comissionados, além da prática de continuar a melhoria do funcionamento da administração pública. Nós estamos muito dedicados nesse esforço do governo federal de buscar maior economia e racionalização do gasto público. A central de compras e contratações criada no ano passado, em 2014, ela veio exatamente dar essa resposta buscando trabalhar de forma mais estratégica a contratação de bens e serviços, a gestão de uma série de serviços pelo governo federal.